Trata-se de um mestrado que, isto 11 parece ser o número da sorte hoje, que vai na sua 11ª edição, precisamente. Tem corrido muito bem, é um programa que tem uma parceria com o CFA Institute, da qual existe uma sociedade em Portugal. O CFA é uma entidade que certifica os analistas financeiros, reconhecida pela CMVM, pela Bolsa Portuguesa, e reconhecida internacionalmente. Portanto, é certificação mais credenciada de analistas financeiros. O currículo do mestrado abarca partes dessa certificação e transcende esse currículo com algumas matérias adicionais. E é um programa que, em resposta ao tal problema demográfico que temos tido, tal como todos os programas da Católica nos últimos tempos, encontrou na sua internacionalização uma solução para ultrapassar essas dificuldades. E, portanto, estamos com uma edição amplamente internacional este ano. Vamos ter um grupo bastante extenso de alunos internacionais, vários do centro da Europa, italianos, do centro-sul da Europa, neste caso, dois italianos. Portanto, estamos a notar uma coisa muito interessante e também preocupante, até certo ponto. Estamos a notar um acréscimo de alunos vindos do Brasil. E é preocupante por quê? Porque isso é um reflexo do estado em que a economia brasileira está. Portanto, aquilo que nós estamos a sentir é que estamos a ver que há jovens brasileiros que sentem que esta é a altura de sair do Brasil e de vir estudar para a Europa. E a nossa abordagem ao mercado brasileiro tem sido bastante reativa, ou seja, nós não temos procurado captar alunos no Brasil. Eles vêm naturalmente. Eles vêm naturalmente. E notamos este ano um acréscimo, uma entrada de alunos brasileiros e um interesse de brasileiros que não tinha acontecido no passado. E isso é o reflexo daquilo que está acontecendo no Brasil. E que não são boas notícias para a nossa economia. Para a nossa economia, obviamente não são boas notícias para a deles, antes da nossa. Mas tem uma coisa que eu acho que é sintomática. Eles estão a fazer contas com o real ou o euro a 4 reais e estão com a perceção de que isto pode ainda piorar. E nesta altura ainda conseguem comportar este tipo de saídas daqui por uns anos, pode ser que uns meses, já não seja possível. E a instabilidade no Brasil também é uma coisa que não era de todo agradável. Como disse, para a nossa economia. Exato. E para as tentativas de aumento de exportação das empresas nacionais. Professor Ricardo Reis, muito obrigada pela sua disponibilidade e ter estado aqui connosco. Obrigado por convite. Muito obrigado. 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 Obrigado.